Fala, Jean, beleza? Fala, Paulinho. Cara, o que você tem pra falar pra quem ainda não assinou o AGF Mais? Rapaz, inclusive, eu tava mexendo no AGF Mais nesse momento, né? Porque ele é a ferramenta que é indispensável pro investidor de longo prazo. E a gente do AGF, todas as nossas decisões são embasadas nas informações do AGF Mais, né? Então aqui, pra quem gostaria de criar uma carteira de longo prazo, pra viver mais tranquilo, com independência financeira, né? Eu acho que é um ponto bem interessante que todo mundo busca. Nós temos aqui algumas funcionalidades que são sensacionais. Então, dá uma olhada aqui na minha tela. Eu tava até olhando nesse momento. A gente tem aqui a composição de uma carteira BEST, né? A gente sempre fala de BEST o tempo todo, nos cursos, etc, né? Nos nossos workshops, nas lives. E aqui a gente tem a composição da carteira de acordo com os setores BEST, com cada letrinha do BEST, pra ver se a sua carteira tá adequada ou não com o que a gente tanto fala. A gente tem ainda uma informação do crescimento dos dividendos das empresas nos últimos 12 meses. Ou seja, quais as empresas que foram as melhores pagadoras de dividendos pra sua carteira nos últimos 12 meses, com o respectivo crescimento. E por último aqui, a gente tem uma funcionalidade que é super legal. Você precisa criar meta em número de ações pra atingir os seus objetivos. E a gente tem aqui a sua meta definida e qual o percentual que você está atingindo ao longo da sua jornada. Então, aqui mostra que eu tenho 2% atingido da minha meta de dividendos, né? E eu vou acompanhando ano a ano, mês a mês, passo a passo. Além disso, pessoal, a gente tem aqui o aportador, aonde tem um ranking de todas as suas empresas listadas, e se aquela empresa está no melhor momento de aporte ou não. E é tudo muito visual e intuitivo. Então, por exemplo, você vê aqui esse sinalzinho verde, que significa que essa empresa, no momento, ela tem as condições adequadas, os pré-requisitos pra você fazer um aporte de acordo com os critérios da filosofia do AGF. Então, isso, pessoal, te dá facilidade pra que você consiga investir de forma simples e intuitiva, enquanto você foca no seu trabalho no dia a dia, pra trazer mais dinheiro e que você consiga, então, atingir as suas metas mais rápido aqui, pra atingir a sua liberdade financeira em última instância. E tem mais, não é só isso, não. Você tem também aqui o nosso pregão AGF+, aonde nós temos uma comunidade com pessoas alinhadas com a filosofia, com os mesmos objetivos que você. Então, você não vai ficar sozinho nessa jornada, vão ter pessoas conversando exatamente sobre os mesmos objetivos. E a gente tem aqui, por exemplo, o canal Radar, aonde a gente posta, não só a equipe AGF, mas toda a comunidade posta informações, estratégias de investimento, racional por trás do investimento, pra te ajudar também nas decisões. E temos também o canal aqui, que é o canal Insights. O que é o canal Insights? A equipe AGF e vários colaboradores postam Insights e informações de mercado com olhar diferenciado, que te ajuda, agrega na sua tomada de decisão, assim como informações sobre as empresas no dia a dia que você gostaria de ser sócio. Então, isso é só um pouquinho do que tem o AGF+, e eu tenho certeza que se você quer conquistar a sua liberdade financeira pra você e pra sua família, tá? Essa é a plataforma que você não pode ficar de fora. Então, se você quiser entrar agora mesmo pra família AGF e começar a utilizar de todos esses recursos que a gente falou e outros mais do AGF+, clique aqui no link Saiba Mais e entre agora mesmo pra nossa família. Um abraço!